Fala galera, tudo beleza? Bom, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo do Shrek Super Slam de Nintendo 10 Eu sei, eu já trouxe esse jogo já no canal, eu já trouxe Só que eu trouxe de novo, pra duas coisas A primeira, agradecer ao novo inscrito do canal que vai aparecer agora O comentário dele, que ele comentou no meu vídeo que eu tava gravando esse jogo há um tempinho atrás já E esse vídeo é especial pra ele e também pra gente rever o jogo e tals E pra anunciar que o canal voltou hoje, tá? Então vai ter vídeos como sempre teve, se não ter diariamente é porque aconteceu alguma coisa Mas sempre vou estar aqui pra gravar vídeo pra vocês Então, simbora! Bom gente, antes de começar eu quero mostrar uma coisa desse jogo pra vocês Porque, ó, se vocês vêm aqui no single e forem jogar o melee Que nesse caso o melee é o modo que você pode lutar E não é história e tals Ó, se vocês vêm aqui no melee Vocês vão ver que eu tenho todos os personagens e eu nem fiz o modo história Eu vou explicar pra vocês como é que consegue Vocês clicam nessa flecha aqui embaixo Daí vai aparecer aqui essas coisas aiadas e tal Vocês clicam em menu Daí beleza, você clica em menu Você clica em cheats Daí, ó, pra mim eu já cliquei tudo Só que vai tá assim pra vocês, ó Né? Daí quando vocês virem aqui e tal E clicar no variados Vocês clicam aqui, deixa tudo azul E pronto Você já tem todos os personagens desbloqueados já e tal Mas agora bora jogar aqui uma melee, né? Só pra dar uns avisos e tal, né? E etc Eu vou de... Deixa eu ver Eu vou com o Donkey E eu vou no... Pântaro do Shrek é noite Eu vou no Pântaro do Shrek é noite Pera aí Beleza Bom Vamos lá, né? Gente Eu vi que o Bendicoot Que é o cara que comentou naquele meu vídeo lá do Shrek Spare Slam Ele tem um canal, gente Se inscreve lá no canal dele também, né? Dá uma força lá pra ele E tal E também pro meu amigo Vitor Vídeos Né? Que falta um inscrito pra meta dele Que é 20, né? Ele tá com 19 Falta um inscrito, gente Se inscreve lá Ajuda ele a ter 20 inscritos Por favor, gente Eu não vou poder deixar o canal dele na descrição aí Mas... Eu vou tentar ver se eu falo pra ele comentar aí no vídeo Espero que ele comente Né? Daí Daí vocês vão poder ver E... E também, gente Compartilha o canal pros seus amigos Porque... Eita, pega Olha isso Caraca Eu consegui Não, eu consegui não, né? Eu tô quase conseguindo Minha meta Que é 30 inscritos Eu tô com 27, se eu não me engano Né? Falta pouquinho Então compartilha o canal pros seus amigos Porque... Né, gente? Eu quero bater 30 inscritos Porque daí vai ter bastante novidade pro canal Eu vou começar a gravar vídeos com o Facecam Eu vou começar a gravar Coisas... Meio que vlogs, sabe? Tipo, por exemplo Desafio da garrafa, por exemplo Sabe? Ó Eu posso fazer esse tipo de vídeo Sabe? Fazer uns videozinhos Uns vlogs, assim, e tal Mostrando, assim, as coisas Onde eu gravo, né? Inclusive Que é num lugar que não tem som Né? Que nesse caso é o meu quarto Sabe? Que eu posso mostrar pra vocês Só que eu vou fazer isso quando bater 30 inscritos Ok? Então Dá essa força aí pra mim Vou vir por vídeos também E pro pendicute agora, né? O novo inscrito do canal aí Olha isso, velho Me transformei em uma cabra aqui Oh, beleza, hein? É, mas esse vídeo aqui também não é mais um vídeo É um vídeo mais focado em E dar mais... É... Dar mais avisos, né? E também é pra falar que o canal voltou, né? Porque eu tive que ficar uns dias parado com o meu canal Tava tendo muita coisa aqui Na minha casa e tal Mas eu tive que parar Aí ganhei, hein? Ah, perdi, né? Sabe? Então Ah, vamos de novo Então, sabe? E agora eu vou voltar com tudo com o meu canal, tá? E também se eu parar um pouco, gente Talvez é porque aconteça alguma coisa Ou porque eu tô sem jogo pra gravar Porque isso tá acontecendo muito comigo, sabe? Meu canal, sabe? Tá difícil de achar jogo, sabe? Eu acho um jogo Não acho interessante pro canal Tá difícil, velho Não tá fácil De achar uns vídeos Mas já tô tendo umas ideias de vídeo aí Que eu posso fazer Pra ter vídeo novo no canal E hoje eu vou lançar esse vídeo aqui E... Aí, toma, senhora Eu vou lançar esse vídeo aqui E... Né? E mais um outro hoje Se der tudo certo Mas eu acho que vai dar certo, assim Mais um vídeo hoje Né? E daí depois Amanhã vai ter vídeo novo E por aí vai, entendeu? O canal vai voltar agora Ele não vai ficar mais o tempo parado que ele ficou Eu tive que até dar o aviso, né? Que ele ia ter que ficar parado pelo tempo Mas agora... O canal voltou Graças a Deus ele voltou E... E tamo indo, né, gente? Vai que vai O canal vai crescendo Talvez em 2020 o canal acabe, tá? Por causa das novas regras do YouTube Mas eu acho isso meio difícil Tá? Ah, mas isso... Eu acho que isso não vai acontecer Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza que isso não vai acontecer Então, sabe? Eu tô de boa com isso Toma, churek Hum... Gente, eu tenho um Playstation 2, né? Aqui na minha vida real mesmo Eu tenho um PS2 Eu queria trazer vídeos pra vocês de Playstation 2 Porque tem muitos jogos interessantes Só que o problema É que não dá Porque... Porque não dá pra gravar a tela da televisão E também se eu gravasse pela câmera Não ia dar certo Ia ficar muito ruim pra eu jogar E pra gravar E também a imagem ia ficar horrível pra vocês Então... Não compensa Não compensa Então... Né? Não... Infelizmente não vai ter esses vídeos Mas pelo menos vídeos de jogos de celular Que tem emulador Não vai dar pra gravar, né? E se eu tivesse emulador de PS2 E também se eu tivesse espaço pra instalar um de PS2 Eu trazia muitos vídeos do canal pra vocês Aí... Empatou Nossa, que droga, velho Empatou Bom Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado, tá? Foi mais um vídeo pra... Dar avisos E também pro... Novo inscrito do canal aí Que ele pediu pra trazer mais desse jogo É que não dá pra trazer vídeo desse jogo Porque não tem nada O Mega Challenge Não é... Eu já testei Não é legal É muito chato Sabe? Então... Sabe? Não tem o que mostrar Desse jogo aqui Mas eu trouxe pelo menos mais uma vez aí Pra dar os avisos E pra ele... Né? Ver Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido até o final Valeu, falou E foi!